Alô galera ligada nas redes sociais da Rádio Itatiaia, estou aqui ao lado de Guilherme Pio, tá tudo certo Pio? Tudo tranquilo e tem mais notícias do Cruzeiro aqui no canal da Itatiaia, né Pancieri? Sempre, sempre notícias do Cruzeirão pra você que nos acompanha antes de começar a nossa prosa, a nossa conversa. Vamos lá, você curte, compartilha, manda seu recado, tem dúvida, manda pra gente, manda pro Pio, pergunta, manda pra mim também, a gente responde. O importante é você nunca ficar com dúvidas em relação ao Cruzeirão, porque aqui a gente vai resolver isso pra você. Um dia com muitas informações, vamos falar de saída de secretário, vamos falar também, sabe, de lesão, né, o Guilherme Pio, jogador que machucou. Atualização do departamento médico do Cruzeiro e que vai fazer aí o técnico Paulo Pesolano mexer no time pros próximos jogos. E teve exclusiva com o volante que tá entrando no meio campo do Cruzeiro e ajudando a resolver os jogos. Chama aí, Pio. Você vai saber o que disse o Adriano, que tem feito boas partidas pelo Cruzeiro, saído do banco e ajudado o time Celeste a conseguir resultados importantes na Série B do Brasileirão. Vamos nessa? Segura aí. É isso então, galera ligada nas redes sociais da Rastatiaia, mais um vídeo pra você que nos acompanha pra saber as informações do Cruzeirão. Começando com a saída do secretário André Argolo. Ele iniciou a trajetória dele ali quando o Cruzeiro tava naquela confusão, naquela fase complicada, caiu pra Série B e ali tinha um núcleo dirigente transitório. O Cruzeiro tinha alguns notáveis empresários do Cruzeiro, depois passou também pela gestão do Sérgio Santos Rodrigues, trabalhou na implementação da SAF do Cruzeiro, mas deixou esse cargo. Agora, o que a gente entende é que a SAF do Cruzeiro, comandada pelo Ronaldo, está colocando profissional pro profissional que faz também, que tenha um acompanhamento dessa SAF, que é do conhecimento desses profissionais que estão lá dentro, pessoas que tenham aí já um certo relacionamento com a turma que tá liderando a SAF do Cruzeiro. Por isso, a saída então do André Argolo deixando esse cargo na semana passada, outro profissional também tinha deixado o cargo, né Guilherme Pio? Paulo Assis, que era o CEO do Cruzeiro, deixou o cargo, se despediu do clube, agora o Argolo. O Argolo, em 2020, passou a exercer a função de secretário-geral e essas mudanças todas, elas acontecem porque o Cruzeiro terá um novo organograma e a partir desse novo organograma a gente vai saber quem comandará o Cruzeiro, lógico, Ronaldo é dono dos 90% da Sociedade Anônima do Futebol, mas ele não vai ficar o tempo inteiro em Belo Horizonte. Ronaldo é dono também do Valladolid, tá lá na Espanha, o Ronaldo, inclusive, tem casa na Espanha, tem ficado mais lá do que aqui. Então, muito possivelmente, a gente vai ter aí um homem da confiança do Ronaldo, que hoje é o Gabriel Lima, deve ocupar aí o cargo de CEO do Cruzeiro e aí, a partir desse cargo, vai ter um novo enraizamento para o Cruzeiro definir aí toda essa questão de quem vai fazer o quê. Muitos cargos já estão preenchidos, né, Panser? A gente tem o diretor de futebol, aí vai vir o diretor financeiro, tudo isso vai ser definido pelo Ronaldo e pela sua equipe nos próximos dias, a gente deve ficar sabendo aí esse organograma do Cruzeiro, viu, Panser? Não dá para a gente antecipar se o Gabriel Lima permanece no Cruzeiro, mas é importante destacar que está sendo uma figura muito demandada pelo próprio Ronaldo, pela própria direção de futebol do Cruzeiro com o Pedro Martins, ele está sendo uma ponte das informações que saem do clube, que chegam no Ronaldo, está tendo uma missão muito importante nesse momento do Cruzeiro de reorganização, não só do futebol, mas também da área administrativa. E hoje, Pio, você até fez já um conteúdo mais cedo para a gente, tem jogador aí lesionado que vai trazer dor de cabeça para o Paulo Pessolano. Leonardo Pais sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, é um desfalque, o médico Sérgio Campolina disse que é uma lesão que não é grave, mas mesmo assim será um desfalque do Cruzeiro para as próximas partidas da Série B e também na Copa do Brasil. Possivelmente cerca de 20 dias, já que não é uma lesão grave, a gente tem visto muito no futebol, né, Panser? Os clubes não divulgam mais o tempo de recuperação, mas já que é uma lesão leve, a gente tem aí vários exemplos de jogadores que se recuperaram em um período curto. O caso do próprio Edu, que ficou aí menos de um mês aí lesionado e voltou ao Cruzeiro, então a expectativa é que o Pais retorne aí o quanto antes para ajudar o Cruzeiro. No vídeo ainda que a gente vai divulgar hoje, vamos trazer o comentarista Léo Figueiredo, que vai falar sobre a ausência do Leonardo Pais, se muda muito nessa forma de jogo do Cruzeiro, com os três zagueiros, foi uma própria pergunta do nosso Guilherme Pio lá na Arena Condá. O Pessolano disse que esse é sim o estilo de jogo que ele vai manter, esse formato de jogo que ele vai manter, mas vamos esperar se vai ter alguma mudança. Rômulo, Giovani e Jesus são as opções para fazer esse lado direito do Cruzeiro. Outra informação foi o Fernando Canezinho, participou de trabalho físico ainda na Toca da Raposa para esse duelo contra o Grêmio, como a gente vem explicando aqui dia após dia no departamento médico do Cruzeiro fazendo esse plantão, ainda é muito cedo, e o João Paulo ainda se recuperando em casa, né Pio? Fez uma cirurgia, o João Paulo também é um desfalque, se junta aí ao Léo Pais no DM do Cruzeiro, ainda vai ficar um tempo indisponível, mais um desfalque aí do técnico Paulo Pessolano. E um jogador, tem exclusiva no nosso site, no itatiaia.com.br, para você acessar também o nosso site com muita informação do Cruzeiro para você, tem jogador importante, é também cria da toca, e vem ajudando muito, principalmente quando o jogo está truncado, quando está amarrado, está ajudando o técnico Paulo Pessolano, Pio. É o Adriano, tem saído do banco, participado de jogadas importantes do Cruzeiro, que inclusive terminam em gol, foi assim no jogo contra o Brusque, o Cruzeiro venceu por 1x0, aquele gol ali, que ajudou bastante o Cruzeiro na primeira vitória até então na Série B do Brasileirão, e também no jogo contra a Chapecoense, ele iniciou a jogada do segundo gol do Cruzeiro, o gol aí, do primeiro gol, não, do segundo, é verdade, é do segundo gol. Ele toca para o Giovani. Ele toca para o Giovani Jesus, e o Giovani Jesus distribui a bola no meio da área, e o Edu faz o segundo gol. Então o Adriano tem sido um jogador efetivo, saído do banco, ajudado o Cruzeiro, e ele mesmo fala aqui, nós vamos trazer o áudio do Adriano aqui, falando sobre esse momento que ele vive no Cruzeiro. Eu fico feliz por ter ajudado a equipe nesses dois jogos difíceis, contra o Brusque e contra a Chapecoense, que foram os jogos que foram resolvidos no final da partida, né? Muito grato por iniciar a jogada dos gols, do primeiro gol contra o Brusque e do segundo gol contra a Chapecoense. Vim trabalhando muito, me esforçado. Claro que como jogador a gente quer jogar os 90 minutos, né? Mas o treinador tem seus 11 iniciais, que vai mudando constantemente, e a gente sempre tem que estar preparado, né? E foi o que aconteceu nesses dois jogos. Estou sempre preparado, sempre treinando. Sei que a minha oportunidade vai surgir igual a que está surgindo, igual surgiu nos últimos jogos também, que eu venho entrar. E sempre põe na minha cabeça que quando eu entrar, eu tenho que entrar bem, né? Tenho que fazer a diferença para ajudar a equipe. E graças a Deus tem dado certo. A equipe vem jogando bem, com paciência. Um estilo que o professor Paulo sempre pede, paciência, mas com intensidade também na hora que perder a bola. E fico muito grato por participar desses momentos. Jogando bem, ajudando a equipe a vencer. Tá aí então, ouvimos o Adriano falando sobre aproveitar as oportunidades no Cruzeiro. E claro, ele está de olho em uma das vagas no time titular. Mas vai ter que trabalhar um pouquinho, porque o Pesolano parece que acertou bem ali o time do Cruzeiro. Não terá o Leonardo Paes, mas tem outras opções aí para jogar como ala. O Adriano é mesmo esse volante para ajudar na transição ofensiva ali do Cruzeiro. E o Paulo Pesolano gosta de jovens atletas. Dá chance para o Giovani, como entrou no último jogo. O Adriano vem entrando. O Adriano que foi muito utilizado no ano passado, inclusive, também, pelo próprio técnico Wanderlei Luxemburgo. Teve chance ali com o Filipão também. É um jogador que tem mais experiência, apesar de ser jovem ainda, tem mais experiência nesse time profissional do Cruzeiro. E foi assim com o Mitkovi, com outros atletas que vêm entrando na equipe do Cruzeiro. Com o sentido, Marcelinho também, com o sentido de ajudar. E para o Paulo Pesolano não importa a idade. O importante é cumprir o papel de intensidade que ele sempre quer nesse Cruzeiro. Ô, Piu, tem mais aí? Vambora, né? Vambora? Vambora. Depois, mais tarde, tem mais. Valeu, galera. Você curte, compartilha, deixa seu like. É importante você interagir com a gente. Como eu sempre gosto de falar aqui, a Itatiaia, não só no Radinho, também nas redes sociais. Valeu, Piu! Um abraço! Valeu! Valeu! Tchau! 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 Obrigado.